Essa moça que chega de cabeça baixa na delegacia era integrante de um grupo especializado no tráfico de drogas, contrabando de cigarros eletrônicos e até anabolizantes. Além dela, outras sete pessoas também pegaram carona em viaturas para chegarem à polícia civil. Muitas drogas, duas armas de fogo, carros roubados e R$ 50 mil em dinheiro foram apreendidos. Ao todo, os policiais cumpriram quatro mandados de prisão e dez de busca e apreensão. Os suspeitos já vinham sendo monitorados há seis meses pelos investigadores. Durante a operação, outras quatro pessoas também foram detidas em flagrante. Segundo a polícia, o grupo criminoso agia na segunda maior cidade do Tocantins. Em um endereço em Araguaína, foram encontrados crack, êxtase, maconha, cocaína, MD e cigarros eletrônicos. A operação de combate ao narcotráfico, o nome da Operação Sem Limites, se deve a um dos principais integrantes. Costumava fazer festas de som com esse nome de Sem Limites. E ao todo, já foram presas mais de seis pessoas. A operação continua em andamento. Grande quantidade de cocaína, crack apreendidos, maconha também, balanças de precisão, pelo menos três armas de fogo. Os suspeitos detidos até agora foram mandados para presídios. A operação ainda não terminou e mais pessoas podem ser presas nas próximas horas. A operação conta com o apoio da Primeira DENARC, de Palmas, DHPP de Araguaína, Delegacia de Repressão a Roubos de Araguaína, DEIC de Araguaína e também do Grupo de Operações Táticas Especiais da Polícia Civil. A operação ainda está em andamento, mais pessoas podem ser presas, inclusive.